É uma satisfação conversar agora com o Moacir Volpato, que é o presidente do conselho de administração das lojas Volpato. É uma rede com mais de 50 lojas, é uma referência no Rio Grande do Sul. Prazer tê-lo conosco aqui. Prazer estar aqui hoje, Diego, no aniversário das lojas Colombo, né? O Adelino Colombo, que além de meu colega de profissão, nossa empresa tem 38 anos, é um amigo que eu consegui construir nessa vida de empresário, sendo do mesmo ramo. Então, pra mim, é uma satisfação poder estar aqui na Federação, eu fui diretor regional da Federação, estou hoje nessa reunião ao almoço, pra dar, assim, apoiar um amigo comum que vai ser palestrante, o Fernando Luquezi, que é lá de Nova Bassano, nosso vizinho, e estar aqui abraçando o Adelino, nesse momento importante da vida da sua empresa. Deixa eu abrir um parênteses contigo aqui, Volpato, porque tu és considerado um self-made man, quer dizer, um homem que se fez, que construiu uma organização, um sujeito que preza muito o trabalho, foste prefeito da tua cidade, Lagoa Vermelha, e tu tens um sonho. Eu sei que tu tens um sonho de poder contribuir com o Rio Grande do Sul. Fala pra mim. Bem, eu sempre disse, eu aprendi nesta minha vida, da era triquês pra cá, conhecer todos os governadores. Então, eu comecei a ver que os governadores, assim como os demais políticos, prefeitos, são cidadãos comuns. E como cidadãos comuns, eu comecei a ver que eu, no meu negócio, no negócio da empresa, das lojas Volpato, construí um processo. Eu sou um formador de equipes, treinamento de gerentes. 75% da minha equipe, da equipe que trabalha conosco, dos 900 funcionários que nós temos, são construídos dentro da nossa casa. Toda a equipe diretiva da Volpato, hoje, foram pessoas que cresceram dentro da empresa. 100% dela cresceram dentro da empresa. Nós valorizamos, nós somos, eu sou um formador de equipe, aprendi a formar, aprendi a delegar. Hoje, o processo sucessório da empresa já aconteceu há 10 anos, e nós estamos acabando de consolidar esse processo, porque eu estou há 10 anos no Conselho de Administração, na presidência do Conselho, e estou, então, consolidando um processo. Então, o meu sonho é um dia governar esse Rio Grande. Então, eu hoje assinei ficha nos democratas, sou pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, tenho percorrido o Rio Grande, estou percorrendo o Rio Grande, levando esta mensagem de que eu também posso. porque eu imagino que muitos, muitos administradores que governaram o Rio Grande não têm a experiência administrativa que eu demonstrei na Prefeitura nos meus 8 anos, além da seriedade e transparência, porque não houve nada, absolutamente nada que maculasse a nossa administração nesses 8 anos. Então, isso também me dá cacife, além de formar uma equipe dentro da Prefeitura, de consolidar uma administração, assim, austera, mas uma administração que hoje, Lagoa Vermelha, não tem crise. Nós conseguimos fazer coisas que talvez só tenha na Suécia, não sei se tem. No ano de 2007, morreu uma criança das aproximadamente 350 que nascem. No ano de 2008, zeramos a mortalidade infantil em Lagoa Vermelha, coisa inédita, não tem nenhum município no Brasil que acontece isso. Então, fomos premiados, inclusive, por isso, competência administrativa. A equipe, nós formamos uma equipe para administrar, para governar Lagoa Vermelha. Governamos 8 anos, fizemos o sucessor. Então, isso me credencia, penso, a postular uma pré-candidatura ao governo dentro do meu partido. E, para isso, eu estou caminhando pelo Rio Grande. Que bom, olha, é uma satisfação poder dar essa informação em primeira mão aqui para os telespectadores. Volpato, cumprimento. Na verdade, a gente está dando em primeira mão mesmo, porque é a primeira entrevista que eu estou dando, a primeira entrevista. Olha só, que coisa boa. Sucesso, viu, Volpato? Obrigado igualmente para você também. Muito obrigado. Olha, é sempre uma enorme satisfação, um enorme prazer conversar com o meu querido amigo Fernando Luquezzi, que é uma referência para todos nós, daqui para o Brasil e o mundo. E um sujeito que, nos últimos anos, além de ser um grande cirurgião cardíaco, diretor da Santa Casa, tem se dedicado a melhorar a qualidade de vida das pessoas, com seus livros, com as suas palestras. Desde que eu estava, querido amigo Luquezzi, em Gramado, zapeando, caí na TV da Ux, a Ux TV, estava uma palestra lá, tua, falando sobre fé e saúde. Fiquei uma hora te vendo na TV, né? Prazer te encontrar. Igualmente, Diego, sabe que, aliás, tu me ajudas, né? Porque volta e meia eu estou contigo divulgando esse tipo de informação, né? E eu acho que isso tem um valor importante. Muita gente me encontra na rua e pega pelo braço e diz, assisti aquela entrevista que tu desse e comprei a ideia. Quero, onde é que eu posso ler mais sobre isso? Você entende? Tu sabe que a transformação, a mudança de hábitos, a mudança de estilo de vida, ela depende de cair a ficha. De repente, às vezes, um empurrãozinho, o cara que já está se dando conta, eu estou chegando aos 50 anos, estou chegando aos 40 anos, sei lá, estou mudando, estou querendo mudar minha vida, estou querendo ser mais feliz, estou querendo ter... Então, o que eu preciso fazer pra isso? E aí, um empurrãozinho, o sujeito começa, né? Ele larga do fumo, ele começa a se exercitar, ele baixa o peso, ele começa a organizar sua vida pessoal, sua vida financeira, sua vida de lazer, sua vida alimentar, né? Sua vida familiar. Quer dizer, isso faz parte desse quadro que nós chamamos de estilo de vida. E é isso que prolonga a vida. Aí vem a minha equação. Conhece a minha equação? Eu já ouvi, mas é sempre bom a gente repetir. A minha equação é muito simples. Eu preciso dizer o seguinte, ó, que saúde é igual a estilo de vida. Porque se definir saúde, estilo de vida é a mesma coisa. Vida pessoal organizada, vida familiar organizada, vida financeira organizada, vida profissional organizada, tudo isso é um contexto de bom estilo de vida e boa saúde. Bom, saúde é igual a bom estilo de vida, que é igual a felicidade, que nos leva à longevidade. Isso é uma equação simples. São quatro tópicos, saúde, estilo de vida, felicidade e longevidade. Para chegar à longevidade, nós temos que ter boa saúde, bom estilo de vida e necessariamente, então, sermos felizes.